Que beleza encontrar você aqui participando do crime, por que é necessário o crime? É importante, porque a discriminação e as pessoas ficam no alento no dia. Então a maioria dos pobres, que não tem o que comer, tem o que morar, eles são muito castigados pela elite. E às vezes a maioria não faz nada para ajudar, mas muito crítico. Nós temos que falar menos e fazer mais. O pouco que cada pessoa fizer, que tem condições financeiras, e assim ajudar o máximo possível. E uma caneca de pão ou de leite e um pão de cada dia faz muita diferença para quem não tem o que comer o mês inteiro. Então eu quero ajudar, pedir ajuda para as pessoas que se dizem tão cristãs, que parem de falar e façam alguma coisa. Caminhe com Deus e faça a vontade, levantando a mão, sempre ajudando o próximo quando puder. E quando não puder, leva a palavra com alguém que possa ajudar. E assim, nós construiremos o melhor. É isso que eu acho. É assim que nós temos que ser. Caminhar com Jesus. É isso aí. Parabéns, Paulo. Registrando aqui frente, o Vander. Bomzinho, meu irmão, que beleza encontrar você aqui no 28º Grito dos Excluídos, Excluídos em Sete Lagoas. Por que é necessário gritar e lutar por direitos? É sempre importante ter pessoas para dar esse grito. O grito tem que ser diariamente. Por causa da exclusão, por causa da falta de solidariedade. E por causa de tudo aquilo que o nosso povo hoje, infelizmente, sofre. A falta de teto, a falta de terra, a falta de trabalho e outras coisas sociais a mais. É necessário que esse grito possa alertar as nossas sociedades, alertar os nossos governantes. E dessa forma, aquelas pessoas que são a certa luta, não possam parar e continuar lutando por tudo isso para um Brasil melhor, para um Brasil para todos nós. É isso aí. Parabéns, meu irmão. Registrando aqui, Frey Gilvândia, acompanhando aqui o 28º Grito dos Excluídos, Excluídos, Aqui em Sete Lagoas, Minas Gerais, aqui ao lado a central da ferrovia. Outra coisa muito histórica aqui, uma injustiça que acontece no Brasil e especificamente em Minas Gerais. É o fato do desmantelamento da rede ferroviária para servir como espaço de transporte passageiro através de trens. E aí as ferrovias monopolizadas, basicamente, para se transportar. Minas Gerais é um minério, por exemplo, da região metropolitana de Belo Horizonte. 34 cidades, tem remor, ferroviária e até uma 5 década, um para trás. É o visível! Oitavo Grito dos Excluídos! E agora veio o governador de Alçácio, em Sete Lagoa, o projeto de Faraon, que é o tal do Rodoanel. Rodoanel é uma mentira, é uma obra introducida, recocida, eleitoreira, autoritária. O que precisa ser feito é resgatar o transporte de passageiros através de trens na região metropolitana de Belo Horizonte e em muitas cidades de Minas Gerais. Aqui a central de ferroviária de Sete Lagos está aclamando por isso. Essa que é a obra verdadeira e não essa obra faraônica do Rodoanel que vai gerar mais de 60 bilhões de lucro para uma multinacional lá da Itália. É um absurdo um trem desse. Registrando aqui, Frei Geovander. O Grito dos Excluídos está chegando aqui na Praça da Bíblia, aqui em Sete Lagoas. E conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. É o Grito dos Excluídos e Excluídas chegando aqui nessa praça linda aqui de Sete Lagoas, em Minas Gerais. Hoje dia é 3 de setembro de 2022. Registrando aqui, Frei Geovander. O povo chegando aqui. É isso aqui, 28º Grito dos Excluídos e Excluídas. Com o tema Vida em Primeiro Lugar, de Osseto de Sete Lagoas, Minas Gerais. Esperança, Vida em Primeiro Lugar. Luta pela superação de um monte de violências. Machismo, medo, desmatamento, feminicídio, pobreza, preconceito, intolerância, miséria e fome. É isso, lutando por uma independência verdadeira. Registrando aqui, Frei Geovander. Afonso, meu irmão, que beleza encontrar você com 73 anos de idade e participando do 28º Grito dos Excluídos e Excluídas aqui em Sete Lagoas, Minas Gerais. Por que é necessário, meu irmão, participar e gritar com justiça? É com muita alegria, Frei Geovander. Com muita alegria que eu participo. E só tenho um recado a dar. É o seguinte, eu não fiquei sabendo desse grito, entendeu? Parece que a rede social dos católicos não funciona para isso. Você só sabe bem de última hora. Vi na rua. Aí você entrou na caminhada. Na caminhada, porque eu valorizo muito isso. Então o grito é que tem que crescer a comunicação. Valorizo muito a vida e esse povo que precisa da nossa ajuda, que precisa estar junto com eles. Igual o rapaz estava falando, a gente não tem que ser massa, não tem que ser o fermento da vida, entendeu? Então é isso, estou feliz de estar aqui com vocês e poderia saber disso antes para colocar na minha rede para ter mais pessoas. Parabéns. Então estou gravando aqui, depois vou anotar o seu WhatsApp para mandar o vídeo para você ajudar a divulgar, ok? Sim, muito obrigado. Eu agradeço. Um abraço. Estou feliz. Um abraço a fós. Obrigado. Estou registrando aqui, Frei Geovander. Dona Bené, que beleza. A senhora é com 83 anos de idade. Sempre acompanhei essa luta. Fez essa marcha conosco aqui. Por que é necessário gritar por direitos, lutar e quais são os direitos dos idosos que estão sendo desrespeitados no nosso querido Brasil? Olha, se nós queremos alguma coisa, nós temos que gritar. Porque nós idosos, parece que já desocupamos o lugar, né? Muitas pessoas não acreditam que idosos também pensam e que também precisam das coisas. Então, é por isso que eu estou nessa luta desde novinha. Não sou agora não, tá? Sempre acompanhei a Pastoral da Terra no estado do Rio de Janeiro. E agora estou aqui, em 7 de agosto, com muita alegria, com muita força, apesar da idade que eu tenho. Ô, e eu sou da Comissão Pastoral da Terra, é alegria encontrar a senhora aqui, ué? É, não se moramos nem cachoeira de macarrão. Ô, que beleza. Por exemplo, há muitos anos, né? Parabéns. É isso. A gente não perder a força e não deixar de gritar. Isso aí. Saúde com a senhora e que o Deus da vida continue nos guiando, né? Obrigada, professor, também. Freixo Vander, bom dia. Eu sou a Tânia, filha de Sete Lagoas, uma cidadã com sede de justiça, de democracia e de paz para o nosso Brasil inteiro. Acredito nesse trabalho, estou aqui porque a luta é de todos. Vamos todos juntos jutar, vida para todos, vida, pão na mesa, teto e trabalho. Esse é o meu lema e eu desejo que todos nós, filhos do mesmo Jesus, irmãos do mesmo Jesus Cristo e filhos de Deus, lutemos. Democracia, paz, liberdade, escola, teto e trabalho para todos. Obrigada, um beijo para esse Brasil imenso, para essa nossa linda Sete Lagoas. Que maravilha! Freixo Vander, bom dia, bom dia, meus amigos do Brasil. Estamos aqui em Sete Lagoas, sou o Marcos do Sindhute, diretor do Sindhute. Nós estamos aqui na luta, na luta por justiça, na luta por democracia, na luta por qualidade de vida, qualidade social melhor. Uma vida melhor para o nosso povo tão sofrido brasileiro. E através, é nas ruas, é caminhando, é lutando, é gritando, é que a gente conquista as coisas. E vamos juntos escolher agora, em época de eleição, pessoas que realmente nos representem, que lutem pela classe mais pobre. Então vamos juntos, vamos caminhando, estamos gritando com justiça social. Que beleza, meu irmão! É isso aí! Padre Rogério, que maravilha! Está ao seu lado aqui nesse 28º Grito, excluídos e excluídas aqui. E, infelizmente, pelo monte, a montanha de justiça violenta que está acontecendo, eu acho que o número maior de padres, de freiras, de seminaristas, precisava estar nessas lutas por direitos, por direitos, por direitos, por direitos, por direitos. Sim, Freixo Vander, eu também creio, acredito, né, deveria ser assim. Como igreja, nós não podemos ter medo, não. Estar aqui, significa responder aquilo que o Papa Francisco escreveu naquela encíclica. Quero, que liberdade hoje, os nossos alunos têm, que autonomia as escolas têm. Nós estamos vivendo um momento de ditadura, elamiado, numa igreja elamiada, machucado, um povo que caminha. Elamiado, machucado, pastores, com cheiro de ovelha. Eu acredito, seja ouvindo, que isso, para a igreja, seria, nossa, de sua importância para nós, eu não digo somente para a igreja, vamos para o nosso padre, que cada padre é cidadão brasileiro, cada padre é povo, né. Não podemos esquecer que, como padres também, nós somos povo nas nossas paróquias. Nós temos aí as diversas realidades de pessoas machucadas, de pessoas aí sacrificadas, como foi o tema, o que mais foi falado pelo padre Claudinei durante a caminhada. Então, estar aqui, significa responder aquilo que o Papa Francisco pediu. Quero uma igreja com pastores, lamiados, machucados, com cheiros de ovelha. Ele estar aqui, significa responder a isso que o Papa Francisco pediu. É isso aí, muito obrigado, Padre Rogério. Registrando aqui, nós conclamamos, todos os irmãos, eu sou Frei e Padre, convidamos a todos os padres, seminaristas, freios, freiras. Nós precisamos colocar o poder, quem luta por nós. Não podemos, a liturgia é importante, mas não podemos ficar só celebrando liturgia. Precisa estar na liturgia da luta, né, por direitos, por terra, por moradia, por direitos sociais. Nós precisamos de valorização, não só da educação, mas a educação constrói todo o restante. Então, nós precisamos pensar nas nossas crianças que estão aqui, que tipo de educação, que tipo de liberdade, se a gente fala que nós somos um país independente de quem? Nós somos dependentes dos governos que a gente coloca lá. E nós precisamos começar a criar nos nossos alunos, nas nossas crianças, a consciência de classe. Porque só a luta nos garante. Porque quem está na educação, quem está em qualquer outro trabalho, que é classe trabalhadora, está lá por amor. Mas nós precisamos ter moradia, nós precisamos ter dignidade. Sem ela, nós não vamos em lugar nenhum. Muito obrigada. Muito obrigada, companheira Flávia. Pessoal, vocês estão com a mão ocupada aí, mas eu queria que vocês batessem umas palmas. Vocês vão lá, comigo, ó. Tem uma música que a gente canta nas ceias dos movimentos sociais que é. Nós direitos vem, nós direitos vem. Se não vem nosso direito, o Brasil perde também. Nós direitos vem, nós direitos vem. Se não vem nosso direito, o Brasil perde também. Confia em Jesus Cristo, que nasceu lá em Belém. E morreu crucificado, porque nos queria bem. Confia em seu amor, se derruba até doutor. Mas nós direitos vem, nós direitos vem. Nós direitos vem. Se não vem nosso direito, o Brasil perde também. Nos direitos vem, nós direitos vem. Se não vem nosso direito, o Brasil perde também. Vamos fazer um momento de reflexão bem rapidinho, bem simples, bem singelo. Pra gente poder encerrar com chave de ouro aqui o nosso... Tudo está interligado, como se fôssemos um. Tudo está interligado, nesta casa com mim. Tudo está interligado, como se fôssemos um. Tudo está interligado, nesta casa com mim. O sol briga com as nuvens e hoje irá vencer. Bilhará com a força da recriação, como mãe, na hora do parto. Dor e beleza dão as mãos como poesia periférica. Do possível caos, a nova ordem, fé, festa e luta. Sou mensageiro da esperança e fazedor do esperançar. Toda nebulosidade é dissipada com luz de dentro e de fora. O multirão da humanização é por garantia de direitos sociais. No beijo da paz e da justiça, o pão e o livro se tornam um. Já pegou sua marreta? Derrubamos muros e construímos pontes? Já se tentou na mesa da fraternidade? Ninguém pode ficar de fora. Já afirmou seu lugar identitário? Não negue o do outro. Já afirmou seu lugar identitário? Não negue o do outro. Já afirmou seu lugar identitário? Não negue o do outro. Já falou o suficiente? Agora é hora de ouvir. Vamos precisar de muitas mãos com seus saberes e fazeres. Vamos precisar de muitas cores, muitos cheiros e sabores. Vamos precisar de muitos sons que produzam beleza como os pássaros matinais. Vamos precisar de todos e todas que ainda não acreditam no amor. Vamos precisar de todos e todas que ainda acreditam no amor. Vida em primeiro lugar. Viva o Brasil! Viva a democracia! Viva! Viva! Fora campistas! Fora ditadura! Então nosso agradecimento a todas, a todos, né? Aqui nessa praça comum, nesse lugar da nossa ocupação, nesse lugar da nossa celebração. Celebração, busca, vida, conquista, né? Lembrar aqui umas palavrinhas do Gilbande, né? Bonitas, três palavrinhas. Ocupar, resistir e construir. Vamos juntinhos? Ocupar, resistir e construir. Quais os lugares de nossas ocupações? As praças, as ruas, para que assim nós expressemos esse gesto libertário, né? O gesto libertário é o gesto de ocupar. É um gesto extremamente democrático e onde nós fomos ouvidos, vistos, são nas nossas praças, nas nossas ruas. Então aqui agradecer a todos, a todas, né? O Claudinei por essa condução, por essa animação, o Frei Gilbande, né? O pessoal do Tantas aqui representado na beleza da Camila, o pessoal da ocupação aqui com as crianças, com o Henrique. Agradecer o SEBIM, agradecer a SEBIS, agradecer os padres que representam essa cidade de Sete Laguas. Apesar de não trabalhar nela, o Claudiano, o José Roberto, a mim, o Frei Gilbande, o Velicacan, o Claudinei, o Rogério, né? Que é aqui caminhando conosco. Então esse é um toque pra gente de vida, de esperança e de resistência. Nós vamos... Vai falar, João? Eu vou falar. CDD luta! CDD de luta! De novo, de novo. CDD luta! É as crianças. Então, nós vamos fazer aqui uma despedida. Eu peço a vocês que a gente aproxime um do outro, possa colocar a mão no outro, né? Foi um lemazinho dos meus 25 anos de padre em 2016, pediram que eu repetisse ele aqui, então vou repetir, né? Irmão carrega irmão. Irmão carrega irmão. Irmão não tem tamanho. Irmão não tem tamanho. Irmão não tem idade. Irmão não tem idade. Irmão não tem nacionalidade. Irmão não tem nacionalidade. Irmão carrega irmão. Irmão carrega irmão. Irmão não tem idade. Irmão não tem idade. Irmão não tem tamanho. Irmão não tem tamanho. Irmão não tem nacionalidade. Irmão não tem nacionalidade. Somos todos irmãos e irmãs, ocupemos as praças, as ruas, as cidades. Vamos rezar juntinhos. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso, de cada dia que está hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a nossos perdedores, e não nos deixeis a tentação. Amém. 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 28º Grito dos Destruídos, a vida em primeiro lugar. A vida em primeiro lugar. Independência para todos e todas. Obrigado, tem um lanchezinho, né? É isso aí, registrando aqui, Frei Gilvander. Um beijo, vamos fazer um lanche. Sete Lagoas, 3 de setembro de 2022. Um abraço de Frei Gilvander, quem gostou divulgue esse vídeo. Que beleza! Ô gente, chega de pessoas que não nos representam. Chega de políticos que ficam sentados debaixo do ar-condicionado e aí chega na época da eleição, bate lá na nossa porta querendo nosso voto. Porque eles sabem que é nós que temos o poder de colocar e tirar eles de lá. Então chega, chega de maus tratos com a nossa mãe terra. Chega de podar nossos direitos. Chega de retaliação. Chega de calar nossa voz. Chega. A gente já cansou. A gente não quer mais pessoas que não nos representam lá. Seriam esses os últimos suspiros da terra? Eu desejo que a mata cresça, que cada árvore se reestabeleça em suas sementes soltas sobre a face da terra. Eu desejo que os muros caiam, que os grandes mourões decaiam, que os coronéis pereçam e que toda sua cria vingada se desfaleça. Eu desejo que todo socorro seja ouvido, seja ouvido, escrito, registrado, relido, seja lei, seja direito constituído. Seja ouvido, mãos fechadas, pernas fortes e todo braço estendido. Ela, toda poderosa, lá vai a água inundando as casas, encerrando estradas, confundindo terrenos e botando o homem a dormir. Seriam esses os últimos suspiros da terra? É isso que eu pensava. A natureza não tem culpa. Nós não temos culpa e as nossas crianças muito menos. Lá vai, ó Deus, as águas, esbravejando-se em vida, tomando por saída, atravessar cidades e levar o homem ao repouso eterno. Lá vem o sol, absorvendo o choro da noite, pondo o fim à ameaça das estrelas, que despenquem-se em desespero, estralando-se em pétalas, folhas e terra. Seu ranger e seu calor anunciam histórias de insistência e da nossa dor. De verdade e impotência, seus raios revelam canos, plásticos, bombas, palavras estranhas, progresso, desordem, homens, cursos interrompidos na calada. Mas nada repousa diante de tanto diacho. Olha nós aqui acordados. Mataram meu riacho, numa manhã eu descobri de onde vem esse cheiro de inferno. Lavava eu, Helena, roupas novas e velhas nesse riacho. Hoje paga-se eu, você, Helena, Padro Arley, Henrique, Claudinei, Adalto. Todos nós aqui a gente paga por essa água, por essa terra que é direito nosso. Livrai-nos, São Sebastião, da peste, da fome e da guerra. Livrai-nos, meu São Sebastião. Livrai-nos, sãos e todos os santos, da ação do homem. Porque peste, fome e guerra é ação de homem. Isso tudo é ação de homem. Então a gente acordou, nós estamos de pé e nós não vamos mais permitir que essas pessoas que ficam sentadas lá atrás, lá no ar-condicionado, no escritório delas, decidam pelos nossos direitos mais. É isso aí, chega de gente que não nos representa. É Lula, 2022. É isso aí. A poesia tem autora? Sou eu mesma. Sou eu mesma, Angélica Debris. Estou aqui junto no Grito dos Excluídos. Parabéns, Angélica. Sou grupo de movimento sociais, eu não podia ficar de fora. Faz barulho aí. Que beleza, Adalto, né? Que maravilha. Parabéns, Angélica, registrando aqui, Frei Gilvander. Faço parte dela. É lá que eu bato o cavac no parte do alto. Sou considerado. Sou o retrato falado. Do samba cadenciado. Eu sou barro, eu sou chão, eu sou pó. Eu sou poeira. Sou filha, dente e torrão. Eu sou a raça brasileira. Eu sou barro, eu sou chão. Eu sou pó, eu sou poeira. Sou filha, dente e torrão. Eu sou a raça brasileira. Viva o Brasil! Viva! Viva a raça brasileira! Viva Adalto! Frei Gilvander! Viva Adalto! Nosso direito vem! Nosso direito vem! Se não tem nossos direitos, o Brasil para também. Confia em Cristo Rei, que nasceu lá em Belém. E morreu crucificado, porque nos queria bem. Confia em seu amor, é reclamar teu doutor. Mas nosso direito vem! Nosso direito vem! Nosso direito vem! Se não tem nosso direito, o Brasil para também. Nosso direito vem! Nosso direito vem! Se não tem nosso direito, o Brasil para também. Nosso direito vem!